Gente, bom dia. Olha o que chegou aqui em casa. É, filho. É, meus filhos, é seu. Porque hoje nós estamos completando dois aninhos juntas. Isso não é uma mão? Isso é uma obra de arte. Isso é muito chato. Terminou, né? Pronto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de... Muito linda, né? Eu, infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências e as atraições. E eu... Não é pra ninguém porque eu desejo essa língua não, hein? Eu é e a sua língua é meia. Mostra a língua aí. Não, mostra não. Não, não é. Só de dizer. Calma. Oh, querido, majestade. Comenta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.